Aí está a primeira estocada, o Corinthians com o perigo, o Vibreira torcida, Marcos Roberto dentro do gol de Luiz Carlos que fez a defesa. Boa situação para Marcos Roberto. Viola, limpou o lança, ainda Viola, vai levando, falta. Olha, 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 um pouquinho mais seria a pênalti, um pouquinho mais seria a pênalti, a falta sobre Viola. Autorizado João Paulo, bateu o gol! A bola passou à direita da barreira, Luiz Carlos ficou vendido na jogada. Lá está o primeiro gol do jogo, a 14 minutos, etapa inicial no Pacaembu. Corinthians sai na frente, João Paulo cobrando falta. Marcos Roberto, que passe, que passe perfeito, se alcançar e alcançou. Lá vai Marcos Roberto, cruzamento, saiu, Viola, recebeu, para o meio, adiantou, preparou, opa, 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 opa. Vai vantagem Marcos Roberto, ficou o Valdemir. Olha o cruzamento, saindo a conclusão, pegou Luiz Carlos. Pegou Luiz Carlos a excelente combinação entre o Wilson Mano e o Marcos Roberto, o tiro final de marcha e defesa de Luiz Carlos quando termina o primeiro tempo. Então o Santa com 10 homens, sem o Haroldo, no meio de campo ficou o Ragner, número 6, número 5 aliás, número 6. O Sérgio Chinan, número 10, olha a chance, foi reclamando o pessoal do Santa, foi empurrado o Jarsinho. Rinaldo cobrando, a bola passando com o perigo. Gil e Ailton. Viola, carrinho de Orlando, vantagem para Viola, vai levando. Espera ajuda, lançou, Gil pegou Luiz Carlos. Ailton, João Paulo, sai do China, levando João Paulo na velocidade pela direita. Vai pintando, vai pintando o João Paulo, a chance, atenção, cruzamento, a cabeçada. Viola! Viola! Foi um gol do Pacaembu. Excelente jogada do João Paulo. Foi levando, levando, driblando, invadiu a área, cruzou. Sozinho, sozinho, Viola. Tranquilo, meteu a cabeça na bola e aí está o segundo gol do Corinthians. Exatamente a 24 e 30, etapa complementar no Pacaembu. O Corte. O Corte. O Corte.